E se depender da Nakata, os mecânicos não ficarão abandonados durante a crise. A empresa disponibilizou vídeos com muitos serviços. Confira! A Nakata, um dos principais fabricantes de componentes para suspensão, freio, direção, transmissão e motor para o mercado de reposição, investe constantemente no aperfeiçoamento dos reparadores e na melhoria de seus serviços e canais de comunicação com esse público. A série de vídeos mecânica Tintim por Tintim, disponível no canal da marca no YouTube, é a mais nova iniciativa de formação e apoio ao mecânico. Produzida pela Mecânica 2000, a primeira temporada da série possui 10 vídeos, com lançamentos semanais no canal Nakata no YouTube. Os filmes mostram diferentes procedimentos de manutenção de itens da suspensão, sobretudo do amortecedor. Os dois primeiros são sobre a troca do amortecedor dianteiro e traseiro de um IDEA 1.6 e torque. Já o segundo vídeo mostra como fazer a troca do amortecedor dianteiro e traseiro no Etios 1.3 16 válvulas, sua remoção, desmontagem e montagem até a instalação final. Tem ainda um vídeo com o passo a passo de como realizar a manutenção da suspensão e a troca dos amortecedores dianteiros do HB20. Em detalhes, será possível acompanhar todo o procedimento da remoção da manga de eixo, a remoção e instalação do braço de controle, do tirante de barra estabilizadora até o terminal de direção. Os dois últimos vídeos de abril mostrarão como fazer a manutenção da suspensão dianteira e traseira do MOB e UP, e a substituição de ambos amortecedores dianteiro e traseiro serão os temas dos vídeos. Além dessa novidade, o canal do YouTube da Nakata conta com vasto conteúdo com dicas técnicas e procedimentos para ajudar no dia a dia do serviço dos reparadores na oficina. Entre essas dicas, as séries Palavra de Especialista, Feras da Oficina Nakata, Meu Carro Bem Cuidado e de Mecânica para Mecânico. Uma ótima opção para quem está em quarentena devido à crise do coronavírus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus